Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Vou ensinar a respiração chamada de capalabate, que é a respiração do crânio brilhante. E se você tem hipertensão, glaucoma ou qualquer tipo de cardiopatia, é melhor você fazer isso na presença de um professor, ok? Então, nessa respiração, você senta com a coluna reta, confortavelmente. Inspira lentamente pelo nariz e exala vigorosamente pelo nariz também. Então, vai ficar assim. Inspira pelo nariz profundamente e exala. É uma exalação vigorosa. Então, você inspira devagar e exala rápido, sempre pelo nariz. E é bom você ter um papel higiênico ou um lencinho, porque às vezes sai um pouco de secreção. Aí é bom você sempre ter um lenço à mão, tá bom? Muito obrigada e espero que essa prática seja aproveitosa para você. Tchau, tchau! 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 Tchau!